No próximo programa não perca a cobertura completa do Rosh Hashanah comunitário realizado pela Fierge no Grande Templo Israelita. E para encerrar o programa de hoje, ouviremos com o Nidrei, que é a principal canção da cerimônia de Yom Kippur. E para encerrar o programa de hoje, 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 E para encervar o programa de hoje, E para encerrar o programa de hoje, Amém. 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 Amém.